É possível realizar reclamações dentro do próprio site do Procon. Basta o consumidor criar um login, uma senha, e ele pode realizar reclamações envolvendo o cumprimento dos direitos dos titulares. O que é o cumprimento dos direitos dos titulares? Existe o artigo, o artigo 18, lá da LGPD, que trata quais são os direitos que o meu cliente, ou o titular do dado, ou o meu colaborador tem em relação à LGPD. Então, ele pode questionar o que a empresa, de fato, faz com os seus dados, com quem ela compartilha, qual é a base legal, por quanto tempo armazena, se é compartilhado com terceiros dentro ou fora da empresa. E eu preciso atender esse direito previsto lá no artigo 18. A gente já comentou, quando a gente fala da criação dos canais para o recebimento desse tipo de demanda, normalmente a gente cria um e-mail, a gente disponibiliza isso para o meu público externo, eu publico isso no meu aviso de privacidade, que eu normalmente subo no meu site, e para o meu público interno, Wilson, eu crio um documento, é uma política interna de proteção de dados. Dentro dessa política interna de proteção de dados, eu vou estabelecer como que o meu colaborador pode questionar esses direitos previstos no artigo 18.